A gente ganhou a licitação, então vai ser colocada as Washington, essas palmeiras. Então, o embelezamento da cidade, né? Isso, o embelezamento da cidade. Vai ficar cada vez mais bonita, né? E para o pessoal que nunca viu essa variedade, tem algum ponto específico de exemplo que as pessoas podem ter como referência quando ela crescer? Sim, ela é uma palmeira que não fica muito desagerada, que nem a palmeira azul. Ela fica muito bonita, ela se destaca super bastante, né? E hoje em dia a gente está usando muito ela. Aqui cada vez vai ficar mais bonito. Então, a gente vai começar por essa. Daí tem também o Geraldão, que a gente vai dar uma mexida lá. A gente está só esperando o João chegar para a gente poder dar continuidade. Em volta do Oscar Soares também vai ser removido umas árvores ali e colocada elas também. E aqui na Avenida Ayrton Senna, aproximadamente quantas que vão ser colocadas? Eu creio que aqui vai mais ou menos uma 100. Uma 100 Washington. Tônia. Tônia.